Best for Soil. Composto. Informação prática. Olá, meu nome é Alfred Grand. Este vídeo Best for Soil incide sobre a definição geral de composto, bem como sobre os tipos de composto. Poderá ainda ver quais os benefícios do uso da compostagem e os desafios que poderá ter de enfrentar ao usar o composto. No final do vídeo, encontrará informação adicional sobre estes tópicos. Por favor, considere assistir aos outros vídeos do Best for Soil sobre composto e a outros temas relacionados com a saúde do solo. A matéria orgânica compostada, ou MOC, é um produto que resulta da decomposição microbiana da matéria orgânica, ou MO, em condições aeróbias. Dependendo do método de compostagem, do tamanho, da intensidade da operação e da matéria prima utilizada, pode ser produzida uma grande variedade de compostos com diferentes qualidades. O composto termofílico, também chamado de composto apodrecido a quente, é o tipo mais comum de compostagem. Pode ser produzido em diferentes escalas, desde pequenas pilhas com reviramento manual, até métodos de compostagem em escala industrial com reviradores montados em trator, ou mesmo reviradores autopropulsores. O composto termófilo atinge temperaturas de 60 graus a 65 graus Celsius por vários dias em toda a pilha. Essas temperaturas garantem a morte ou perda da viabilidade de sementes de plantas daninhas e de organismos patogénicos no composto. A vermicompostagem é um processo de compostagem mais natural. Envolve minhocas epígeas, como a Aesénia fétida. É importante neste processo não exceder os 35 graus Celsius. Caso contrário, as minhocas poderão morrer. O vermicomposto possui a maior diversidade de micróbios e é considerado eficaz na supressão de alguns agentes patogénicos, mas não mata nem inviabiliza as sementes das ervas daninhas. Portanto, na produção em larga escala, recomenda-se uma combinação de compostagem termófila e vermicompostagem. Também são realizados na prática outros métodos de compostagem, como a compostagem de superfície ou compostagem básica. Por definição, a compostagem é sempre feita sob a influência do oxigênio. Portanto, os métodos que usam condições anaeróbicas não são compostagem, mas fermentação. Devido ao cultivo intensivo e outras práticas de maneio do solo, o teor da matéria orgânica dos nossos solos diminuiu drasticamente no último século. A aplicação de composto pode aumentar significativamente a matéria orgânica do solo. A diminuição da matéria orgânica do solo, a mobilização frequente do solo, a aplicação de pesticidas e fertilizantes minerais resultaram numa diminuição crescente da diversidade microbiana do solo. O composto não é apenas um recurso da diversidade microbiana, mas também alimento e nichos de habitat para os micróbios do solo. A aplicação a longo prazo e continuada de nutrientes químicos como nitrogênio, fósforo e potássio resultou na falta de fertilidade. O composto não contém apenas alguns nutrientes principais, mas também oligoelementos e elevada carga de vida capaz de mobilizar nutrientes bloqueados no solo. A biodiversidade é o principal recurso da natureza para combater a dominância de certas espécies. Enquanto agricultor e produtor, é possível tirar vantagem do composto para devolver a biodiversidade ao solo e suprimir as doenças veiculadas por ele. Quais são os principais desafios para a produção e aplicação de composto? O composto, ou mesmo os recursos para a produção de composto, nem sempre estão disponíveis. Esse problema também se estende à tecnologia de produção e de distribuição de composto. Dependendo da área, devem ser considerados regulamentos diferentes para a produção e uso de composto. Também existe o risco de contaminação com resíduos, detritos ou metais pesados no solo pelo uso de composto. Se quiser obter mais informação sobre composto, sinta-se à vontade para visitar o site Best for Soil, onde pode encontrar recursos adicionais.